De coração a coração, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020, além da compreensão. Como são grandes as riquezas de Deus? Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria? Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Romanos 11, 33 Nós sabemos muito bem, os dias mais escuros de nossa existência são dolorosos e quase humanamente insuportáveis, mas não são inúteis. As experiências que vivenciamos nos oferecem oportunidades para reflexão e aprendizado e abrem caminho para maiores bênçãos no fim da jornada. Você já pensou nas muitas lições que pôde aprender ou relembrar durante um longo período de recuperação de algum mal físico que o atingiu de surpresa? Um desses lembretes pode ser, não tente entender todos os caminhos pelos quais Deus permite que você ande. Ninguém entenderá. E mais, não se renda ao tormento de lutar com perguntas para as quais não terá respostas nessa vida. Como ou por que vim parar nesta condição? Talvez haja respostas. Talvez não. Se não houver, apenas confie, porque a fé é o alento espiritual do justo. Não murmure, nem se queixe. Conte as bênçãos. Louve e agradeça, porque isso liberta. Espere, pois a esperança que temos não nos decepciona. Romanos 5, 5 Com toda a sabedoria e inspiração com que foi abençoado, Paulo frequentemente falou de mistérios em seus escritos. Fez isso sempre se referindo às maravilhas da graça com que Deus nos sustenta em meio aos espinhos que permite que levem-nos conosco, com propósitos às vezes incompreensíveis. Segundo Coríntios 12, 7 a 10. Em nosso verso de hoje, depois de mencionar a abrangência da graça de Deus, que abriga sobre o senhorio dele todos os povos, etnias e pecadores que aceitarem. Ele expressou a limitação de seu entendimento diante dessa maravilha. Então, não lhe restou outra saída a não ser a que também devemos buscar diante de situações que estão além de nossa compreensão, ou seja, acalmar-nos diante do desconhecido e tentar captar pela fé a imensidão do amor e da sabedoria do Pai. Convém darmos uma longa trégua em nossa mente aos males que nos afligem, além das experiências que vivenciamos ou em meio a elas. John Peterson a expressou no refrão de um hino Mais o maior milagre que comove o ser Tão insondável é, não posso compreender Que o meu eterno Deus, em seu grande amor, a mim salvasse, pobre pecador Inário Adventista, do sétimo dia, número 198 O que mais nos importa além disso? Pelo que nos oferece na eternidade, a graça supera todo o revés no presente. Ao Deus sábio e infalível que a concede a nós, seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36 Que bom termos passado esse momento juntos. Temos um dia para olharmos para Jesus com um pouco mais de confiança E evitarmos às vezes questionamentos, perguntas Que nós não teremos resposta aqui nessa terra Mas quando ele voltar, você terá o privilégio de perguntar tudo a ele E ele com amor lhe responderá todas as suas perguntas Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante E compartilhe com seus amigos também Sou Marcos Magalhães Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã